Continuando Nós com todos os recursos possíveis Tavamos naquela fragilidade De ter que parar o carro Na porta do elevador Na hora de descer lá Se estivesse chovendo também a dificuldade para subir E aí na volta nós pensamos Como é que esse povo faz? E aí tivemos uma ideia Gente, vamos fazer um lugar Para acolher esse pessoal Começamos na minha casa Minha casa era um condomínio fechado Era difícil o pessoal ir lá Mas começou pelo telefone Ligava para minha esposa Por favor, a pessoa está lá em Brasília Soube agora que está com câncer de mama Ela queria falar com alguém Que dê um ânimo para ela Esse ânimo nós fomos buscar Nós fomos para as igrejas a vida inteira E depois fomos fazer teologia E realmente chegou uma hora que a gente viu que faltava Aí fizemos teologia Pós-graduação Minha mulher está fazendo mestrado E agora é doutorado em São Leopoldo Tudo em aconselhamento Tudo em aconselhamento E com isso a gente aprendeu a ouvir Então nós começamos a ouvir Ela ligava para o telefone e tal E com isso Precisa ser mais perto do hospital E então achamos essa casa A casa estava toda destruída Cheia de parede úmida Eu sou engenheiro civil Especialista em parede úmida Quando eu vi a casa toda úmida Eu falei deixa comigo Isso aqui é o resto Está na minha mão A minha mulher quebrando Tirando os tacos Taco de madeira E eu comecei Eu tinha um rompedor Eu mexia com obra Minhas obras são curtas É obra de uma semana E os pedreiros dão cano Somem e tal E eu acabei comprando um rompedor pequeno Especializado Meio leve para mim Porque na hora que eles faltam Eu mesmo quebrava E aí acabou as obras Eu mudei para cá Para Londrina E precisando de dinheiro Pensei em vender o rompedor Mas não vendia de jeito nenhum Porque deu-se um projeto nele Quando eu mudei para essa casa Quando a gente viu essa casa A gente alugou E eu quebrei as paredes Com o meu rompedor E a minha mulher tirou todo o piso E aí a turma passava na rua E falou gente Eu quero ajudar aí Porque as coisas de Deus São improváveis Imagina você estar quebrando O piso aí fora Um cara passa e fala Posso te ajudar? Parece que não existe isso Nunca tinha visto você Deus toca O cara não conhece Mas ele vê Ele olha você E fala Pô cara Eu vou te ajudar aí Posso carregar esse entulho? E assim Foi um monte de gente ajudando E conseguimos realizar Esse sonho de abrir aqui E no começo A gente sabia como ia ser E a gente chegou E vamos pegar uns experts O pessoal de outras ONGs Que já tem a manha E reunir um monte de gente E tal Mas tudo na teoria Cada caso um caso Nada a ver com o que ali Eles colaboraram assim Mas cada um tinha uma história E tal E na verdade A sua história Ela começa na hora Que você se disponibiliza E a Deus Começa a escrever tua história Graças a Deus Nós não temos horário comercial Conseguimos trabalhar aqui Na hora que dá pelo celular E tal Então nós conseguimos Nós temos horário variado E isso alugamos Nós viemos à frente E tal E aí foi tudo Recebendo doação E tal Eu olhando a casa aqui Eu posso falar Três horas De todas as doações Que fizeram Até o sino Não O sino a gente comprou Nós tínhamos o sino menor A história do sino É bem bacana A gente viu Num hospital na Inglaterra A pessoa Quando está fazendo A radioterapia A quimioterapia Ela está Cada dia Pior que o outro Entendeu? Poxa Então São 30 Na hora que você está Na vigésima É forte Então o que a gente faz? A gente acompanha Caso a caso E ó Quando você acabar O tratamento Você vai tocar O sino da vitória Parece uma coisa Pequena A pessoa sonha Eu vou tocar Esse sino Falta um som Mais cinco Mais quatro Vou tocar aquele sino E quando ele vem E termina A gente faz uma festa Aqui É uma grada Aí o que aconteceu? Em 2018 Eu tive câncer de próstata Ah é? Tive A primeira foi a Clarissa Clarissa em 2012 E depois Em 2018 Eu câncer de próstata E eu fiquei super bem Minha família falou Meu pai está louco O cara está normal Ele está exatamente normal Aí até uns amigos Me chegaram O cara O cara ficou com uma suspeita Ele me ligou Ele falou Cara Você ficou tão bem Eu falei Cara é o seguinte Eu estou há sete anos Aqui na casa Ninguém reclamou Você viu que eu fiquei doente? Ninguém O cara chega aqui É bem recebido Dá risada Vai Se alimenta Ganha um abraço Vai Volta amanhã Volto Então ninguém fala Aqui de doença Aqui ninguém reclama Ninguém reclama E aí eu falei Vou ser eu babaca Não vou reclamar? Gostei dessa Eu sou melhor que alguém? Por que não em mim? Eu sou melhor que alguém? Por que eu não vou ter? Mas isso foi bom Porque eu peguei no começo Os homens Eles não doem no começo Então o cara Ele quando chega aqui Ele já está É o dedo? Ele já está complicado É o medo do dedo? Não Porque na verdade é assim O dedo é o menor dos problemas É uma brincadeira que a gente faz São cinco segundos Três segundos E o câncer de mama E o câncer de próstata A metástase dele São os ossos E é um dos câncer Que mais dói Porque nós temos osso pra caramba E o homem Ele com gripe Ele sentado na sala Ele acaba com a família Passa um filho Pega uma água pra mim Estou morrendo Passa um filho Estou morrendo Estou morrendo Cadê meu remédio? Você já tomou Eu não aguento mais O cara não tem nada E está lá chorando Agora você imagina Um homem com dor nos ossos Por isso que é importante tocar É importante descobrir Precocemente Pelo sangue também O CA já dá O meu PSA era 2,4 Um dia eu fui 3,4 Aí eu fui fazer biópsia Pá, 20% de câncer Chegou, operou Era 20,3% de câncer Então tem que se cuidar O toque é a menor coisa possível Porque o cara vai ver Que está inflamado E quando está inflamado Você já sabe mais ou menos Porque você tem dificuldade De ir no banheiro E o negócio é pegar logo Pegou logo Opera Faz químio Faz isso Pronto Acabou Eu não fiz químio Nem rádio Porque como eu peguei no começo E eu consegui operar Mas já estava Um milímetro da parede Se você deixar encostar E passar Complica Complica Bom, enfim Qual é a nossa função aqui? É receber as pessoas E isso, na verdade Nós ganhamos muito mais Do que nós damos Porque Deus Ele dá uma alegria Você sai daqui Sabe quando você veleja Pula de azadelta E volta assim Que loucura É mais ou menos O que a gente sente Todo dia aqui E nós somos importantes Cada um na sua função Entendeu? E aprende a trabalhar Em conjunto Porque tem muita gente Que nunca mandou Em lugar nenhum E tem uma ONG Eu vou lá mandar Nós já tivemos gente aqui E Jesus já falou O maior Quem é o maior? Os apóstolos não Quem é o maior? Ele respondeu O maior é o servo É o menor É o que serve mais Aí ele lavou o pé dos caras Aí acabou com isso Então, no fundo Seja servo Faça as coisas Procure um lugar legal Uma instituição bacana E tem muitas E é difícil você trabalhar É difícil ajudar Você Ah, eu vou dar comida Se por algum motivo Você der um prato de comida E um cara passar mal E dizer que foi O alimento que você deu Você está complicado Então você tem A sua situação aqui Eu Quando a gente montou aqui A gente pensou Chamou vários nutricionistas Para dar uma dica Do que dá Para os caras comerem E tal Na verdade Eles comem Pão Presunto Queijo Café e leite É Porque eles têm fome Entendeu? É fome Não adianta você chegar Para um cara E dar um Negocinho Então é geleia As coisas Água de coco Mas assim Eles precisam comer E é a comida É a comida do brasileiro Exatamente Se for arroz Feijão Macar